No vídeo de hoje eu vou apresentar a você uma técnica de telepatia que pode te ajudar a manifestar instantaneamente uma mensagem de uma pessoa específica. Essa técnica funciona de maneira incrível. Antes de mergulharmos na técnica em si, é importante esclarecer o que é telepatia. A telepatia é a comunicação de uma mente para a outra. Ela também é chamada de transmissão de pensamentos. Até mesmo a ciência já vem estudando como a telepatia acontece. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou compartilhar uma técnica de telepatia com três passos que você pode usar agora mesmo para manifestar uma mensagem de uma pessoa específica. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos aos três passos da técnica de hoje. Passo número um. Imagine que a pessoa está entrando em contato com você através de uma mensagem. E imagine que ele está pegando o celular, tendo você no pensamento. Como é que ele está se sentindo nessa sua visualização? Ele está com saudade? Ele sente amor, paixão, desejo? O que é que você quer que ele pense quando ele pensa em você? Imagine isso. Ele sente alguma coisa ao lembrar de você. Um sentimento forte que ele não consegue evitar. Ele quer muito entrar em contato com você. E aí ele pega o celular, ele olha a tela, ele abre o seu contato, olha a sua foto. E o que é que ele faz? Ele escreve uma mensagem de texto? Ele manda um áudio? Ele te liga? O que é que você quer? O que é que você prefere? Imagine que ele entra em contato com você, por mensagem de texto, ou por áudio, ou por ligação. E aí nós vamos para o passo número dois. Imagine qual é o conteúdo dessa mensagem, ou desse áudio, ou dessa ligação. O que é que ele vai dizer para você? Aqui pense em algo que você considere possível. Não adianta escolher um cenário que você sinta como sendo algo impossível. Por exemplo, se você acha impossível ele te mandar uma mensagem escrito, quer casar comigo? Então não adianta você imaginar esse cenário. Pense em um cenário que você quer que aconteça, mas que seja um cenário que para você pareça possível. Não pode ser a imagem do impossível, ok? Então pense no que é que ele vai dizer para você. Ele vai dizer que sente saudade? Que quer te ver? Que quer reatar o relacionamento? Se você imaginar uma mensagem de texto, imagine a mensagem chegando no seu celular. Imagine o texto vindo da mensagem dele. E se você imaginar um áudio ou uma ligação, imagine a voz dele te dizendo essas coisas. Ouça o tom de voz dele, falando que sente saudade, que quer você. É importante sentir a energia dessa mensagem e se conectar com ela. Como é que você se sente nesse momento? Feliz? Aliviada? Com um coração cheio de amor? Sentindo uma leveza no seu estômago? Sinta isso. Deixe fluir. E aí nós vamos para o passo número 3. Eu quero que você sinta agora um arrepio no seu braço. Um arrepio. O seu braço agora vai ficar arrepiado. Coloque agora a sua consciência no seu braço e sinta que você está ficando arrepiada. Você está sentindo? Essa sensação representa a energia da comunicação que está acontecendo instantaneamente. Toda a energia está circulando e você está transmitindo para ele. Quando você consegue sentir a energia da comunicação, é como se o processo já estivesse concluído. Agora é importante soltar. Você precisa soltar a expectativa. Não adianta ficar o tempo todo olhando o seu celular para ver se a mensagem chegou. Não. Tem que soltar. E você vai agora se apegar a uma sensação de gratidão. Agradeça ao universo pela forma misteriosa e também maravilhosa como as coisas acontecem. As coisas podem ser muito mais simples e fáceis. Basta você se conectar à vibração certa e permitir que o universo flua sem resistência. Lembre-se de que você não é apenas um corpo físico. Você é um ser espiritual em um corpo físico. Não temos apenas um corpo, mas também uma alma habitando esse corpo. E todas as almas estão interconectadas. Tudo é energia. E a energia é onipresente na natureza. Estamos todos conectados. Porque somos todos um. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A telepatia me ajuda a receber a mensagem. A telepatia me ajuda a receber a mensagem. Eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E eu quero aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Que estão devorando as aulas e colocando tudo em prática. Cada passo que vocês dão rumo ao domínio da lei da atração é um salto para transformar sonhos em realidade. Lembre também de aproveitar os conteúdos gratuitos aqui do canal. Já são centenas de vídeos grátis para você aproveitar. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista gratuita de conteúdos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!